JB em sete cafés e um suco de laranja. Ah, será que vale a pena? Será que dá um drip aqui, mano? Bora ver? E depois a gente vai de RP, tá bom? Aqui meu filho Rebeco. A noite. Flavinha Delirio. E Petisco. Petisco. Sete cafés e um suco de laranja. A primeira parada era o Pato Rei. Meu filho, qual é o seu nome? Opa, sou o Nicolas. Todo mundo é filho dele? A gente quer um couro puro. E você faz um coquetel que lembra Ramos Fizz, né? Tenho, tenho um Pato Feio. Pato Feio. A gente quer um Pato Feio. Pato Feio. E pra comer? Tem pão de queijo? Cara, tem um pão de queijo. Se eu vou num lugar desse e começa a ter esses nomes estranhos de comida, eu já sei que é caro, tá ligado? Tem um que a gente recheia de porção e talégio, chapeamos, fica tipo um panini assim, mil grau. Mil grau. Tem um chateizinho de tomate, tem a opção do adicional. Dá um de cada. Dá um de cada? É isso aí. Valeu. Rebeca, o que é cold brew? Cold brew, em inglês, é o café extraído a frio, né? Então, em vez de ele passar por uma água fervente, né? Que a gente ferve normalmente. No brew apelão? O cold brew é um café que fica... A extração dele é feita por água, temperatura ambiente e tempo, muito tempo. De 10 a 15 horas, em temperatura fria, né? Nossa, mano. Que café nerd é esse, mano? Porra, aqui em casa só mete a água na chaleira e taca no pó. Tem gente que deixa ambiente, mas na geladeira, pra extrair aquele café desse e obter uma bebida muito diferente. Mas ela possibilita armazenamento, então você consegue ficar com ela guardada na geladeira mais tempo pra tomar ou com gelo, ou diluída, ou fazer drink. Então ela possibilita uma dúvida de coisas, assim, pra você fazer. Esse é o nosso Pato Feio. Nossa senhora. O que vai no Pato Feio? O Pato Feio vai no nosso cold brew, mais intenso, assim, o Pato Brew. Vai também com o nosso xarope de engibre. Vai cair. Pra trazer também essa... Pra emulsificar a clara e também o creme de leite fresco. A gente não resolve com o gás só pra fazer esse levante dele, o tofete. E pra levar isso aí pra mesa, sem cair? Como que toma isso sem morar o bigode? Se sujar o bigode? Não toma. Flavinha é delírio. Obrigada, gente. R$25,00. Pode deixar. Bigode? Tá. É um café. É legal? Deve ser bom, né? É legal porque é muito diferente. Tem leite isso aqui? Não lembro. Não, ó. Eu chuto que isso daí seja uns R$16,00. É muito frutadão. Papo reto. Mas ele é cítrico? É bem cítrico. É bem gostoso. Muito difícil a cafeteria em São Paulo até. Comida boa. Aqui tem. Tem uma confeitaria legal também. Tem até almoço, né, Júlio? Tem, tem almoço legal. O Carelli Pato daqui é demais. Obrigada, Júlio. Ah. Pausei a live pra isso. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. É, fique certeza. Com queijo, com queijo? Não tem como. Era que lindo. Deixa eu tirar aí o tomate caseiro da casa. Eleva mais ainda. Expresso de uso. Nossa, olha que xícara bonitinha. Pauzinho, colherzinha. Nem sempre é pra misturar o açúcar. Café especial pode se tomar puro. Você mistura crema. Correto, Rebeca? Correto. Pra provar pode tirar a máscara, né? Tem que tirar, né? Bem bom. Bem bom. Seguirei e... Seguirei do satanista, mas... O país é... O país é laico. O país é laico. É o que diz, né? É o que diz. É cada vez menos. Do nada. Petisco? Tu trouxe a caçar? Café de padrão. A cara do cachorro, mano. Petisco? A cara do cachorro ouvindo isso. Trouxe a caçar? Café de padaria. Um clássico paulistano. Café com pão na chapa. Como toda comida e bebida pode ser bom, pode ser ruim. Aqui a gente vai provar em boa forma. Rebeca, qual é desse monte de samambaia que tá aí atrás de você? Mano, esses vídeos de JB parece que tá todo mundo muito chapado, mano. Elas eram de verdade, só que aí eu vi um grampo aqui e vi que... Mentira! Três cafetados. Sim. E um croissant com requeijão na entrada. Um pão na chapa, um pão com manteiga. E um pingado. Croissant com requeijão. Ó. Nossa senhora. Tá vindo os coados, tá bom? Obrigada. Croissant na chapa, mano. Vou usar os coados. Tá com vodka? Não, não tá com vodka. Tudo bem. Porra. Café com vodka, mano. E a bituca construtora de fundo. É o melhor pão na chapa possível. É o melhor pão na chapa possível. Isso aqui é uma das comidas mais gostosas da cidade. Porra. Um pão na chapa que deu certo na vida. Café coado. Café coado. Tendo sol, tá tudo certo. Sete cafés, um sucro laranja. Tá puto. É um tag latindo. Tá puto. Estamos aqui no café com alma. Café com alma? Sul, cofre. Ó, já dá pra ver ali, ó. Vocês já viram já os precinhos ali, né? Virou uma vitrine, né? Agora virou vitrine. Sete pau, brigadeiro? Doze pau esse negócio ali. Pão de queijo, oito pa... Oito... Não. É oito reais um pão de queijo, oito reais essa porção. Porque, pelo amor de Deus, né, mano? Te obriga a fazer, né? Te obriga a se virar. Ó, tá. Essa máquina azul é linda, né? É linda. Pelo amor de Deus. É uma boa máquina. O espresso continua bom? Olha. O que você quer beber? Eu quero um espresso. Eu também. Dá porra de um espresso aí, meu camarada. Dois expressos... Curtos mesmo, padrão da casa. O meu pode ser o ristreto. Ristreto, tá joia. Ristreto. O meu também. Ristreto é o espresso tirado mais curto. Virado um baixinho invocado. Virando um baixinho invocado. Uma barca de sashi, sashi. Estamos combinados? Estamos combinados. Rebeco. Oi. Que cookie você quer? Esse aqui é bom. Ristreto. Aqui é um dos lugares que eu gosto de tomar. Um dos poucos lugares que eu gosto de tomar café expresso na cidade. Não. Já mexi. Aqueles cafezinhos de parada de ônibus, tá ligado? O parado aqui não desfez a crema. Mesmo mexi. Fala no café, Flávia. É muito bom. Gostoso, né? É muito bom. Os meus preferidos da cidade. É bom. Isso antes do sashi e do sushimi, né? Apesar dele, né? Sashi. Apesar dele não tem. A porquê foi uma crostinha por baixo, né? Será, mano? Que é R$8,00 com um? Eu não duvidaria que realmente fosse. Não é que é difícil acreditar. Nem ofereceu aqui, ó. Nem ofereceu. Nem pegou a faquinha dessa vez. Nem, já pegou tudo assim, ó. E aí eu tenho cheiro. Você quer? Caralho, aí vacilou já também. O recheio do Silimone, ok? É imperdível. R$8,00, R$1,00 e R$12,00, R$2,00. Mas ficar em cama, no fundo, é muito bom. Muito bom. Podem ver aqui. R$12,00. Faz parte da barca, igual o Pincel, o Sashi e o Sushimi. Pede pão de queijo, com cerimone e ficar em cama da frase. Indo para o próximo café. Quer um suco? Por favor. E o véio só trampando. O caralho. O véio quer que se foda, só trampando ali. Nossa, então cartões de crédito, meu Deus, uma 2021. Foi gravado isso daí. Boa laranja, geladinha, espremida na hora. Não aceita Cupix. Tá legal aí, ó? Nossa, dá uma monte de vontade de tomar esse suco. É bom, né? Deve ser bom, né? Naturalzinha. Compre para mim dois sucos. Olha o cigarrinho ali atrás. Meinha ia ficar como aí. Boa noite, cenouros. Que a semana de vozes sejam ótima se cheia de surpresas positivas e alegórias cenouras. O Paita online. Boa, boa. Muito obrigado, Chaquilone. Chaquilone, obrigado pelo resabir. Humilde. Qual a próxima? Rebeca. Onde você tá agora? No body café. E qual a ideia do body café? Do body. Qual o café? Eu queria servir um café simples, sabe? Simples e gostoso. Sem muita cerimônia. Só isso. Ah, Júlio. Eu queria servir um café simples, sabe? Ela não tava esperando pra uma pergunta dessa. Sem muita cerimônia. Então serve um café simples e gostoso pra gente, Chaquilone. Você quer um quadro expresso? O que você... Pô, tinha que ser uma... Tinha que ser feito por uma velha de 70 anos, tá ligado? Aí ia ser assim o máximo de simples e humilde que existisse. Você tomaria um café feito por essa velha do caralho? Olha que legal. A Camila. A Camila é boa, né? Uma boa tomadora. Excelente. Excelente. O café tá uma delícia. Parabéns. Tá bom mesmo? Sim. Tá massa? Jamais mentiria, meu tia grado. Eu gosto muito do serviço no copo de papel. Mesmo. Massa? Sim. Ela não acredita quando ele elogia? Ela tira um pouco do glamour que não deve existir, né? É uma bebida, um copo de bebida. Mas é porque a pandemia, ela pega, take away em boa forma. E tu abriu no meio da pandemia, né? Eu abri, mas não foi intencional. Claro. Não foi. Gente, eu abri no meio da pandemia. Eu peguei esse ponto, peguei a chave na hora de janeiro de 2020. Meio. Terminar essa reforma era março. Meio. Começou tudo e tal, tiramos o fechamento. E é um salão legal, né? Cabem umas 15 pessoas confortosamente. Sim, sim. A animação é muito importante. Ah, é um negócio que... É uma desgraça, né? É uma desgraça, né? Qual é o nome do senhor? Gil, né? Mas aqui ele vai falar que é errado. O senhor é cliente? Nossa, achei que era o Guaxinim, mano. Ah! Tá aqui. É Gil ou é pago? Chegando a droga. Cliente, não. Eu sou sócio proprietário. Ah, sou o dono. É, de tanto dinheiro que eu deixo nessa porra aqui. Você é muito roubado? São ladrões? Rapaz, um pouquinho. Mas eles falam com jeitinho. Eu acho até bom. E aí? Tem café aqui? Tem. Tem um papelote até no... Tá traficando? Tá traficando, sim. Esse é o café do Fernando Polo. Olha isso, mano. Parece que em todo momento eles estão chapados no vídeo de JB. E não só o JB, todo mundo ao redor. Sete cafés, um suco laranja e livro pra caralho. Livro pra porra. Livraria de rua com café. Ó, que da hora. Os caras têm a moral, você vê um cafezinho bom. Vem comigo. Ó o flagra. A mesa é de livro. Disco, esse aqui. Não é o banheiro. É o estoque. Nossa, que susto. Achei que ele tinha abrido o banheiro. Rebeco? Eu? O que que tu tá fazendo aí? Eu tô arrumando o estoque de café que tem aqui. Funcionária? Tá tudo velho? Não, é tudo torro semanal. Ah, é? Aqui, ó. Tem o recado da nossa amiga Gisele Coutinho, da Cura Cafeína. Ah, que recado. Avisando sempre a data de torre. Gisele. Rebeco. Esse moedor aqui é cenográfico? Não, ele... A gente mói na hora aqui mesmo. É o moedor de fazenda, né? O pessoal chama ele de mimoso. Tem até nome, né? Aí o café eles fazem frequentemente, assim, cada uma hora e meia. Cafézinho mimoso. E é uma cena térmica. E é servido pros clientes que vêm visitar a livraria. E podem tomar café, ficar aqui no espaço, tem um jardinzinho, né? E tem um gato. Ó, que legal. Tem um gato preto. Um gato roqueiro aí, ó. Na livraria. Gato emo. Toninho. Ó, o cafezinho aí, ó. Nossa, a corzinha. Tá bom, sim? Tá ótimo. Flávia olha direito, não mente. Tá ótimo. Fala aqui, meu, né? Tá muito bom. A nossa amizade vale muito. Mais importante... Ah, brincadeira, gente. Tá com gosto de água, né, mano? O café. Eu acho que... É muito bom dentro do que se propõe, né? Você quer uma elogia ou uma verdade? Não, tá bom. É... Sem zoeira. No café é legal. E é mó legal ter uma livraria de rua com café transante. Sim. E que recebe bem o cachorrinho. E o Toninho Ar... Isso aí tá mais com café broxa, hein, mano? O que você quer ir nos julgando? Um gatinho preto. O que tu comprou, hein? Um bom café. Chegou mais droga na piqueira. Deixa eu ver. Na verdade, eu vim comprar só pela embalagem. Mó legal, né? Sete cafés é um suco de laranja. Estrelando... Petisco. Petisco. Flavia Delírio. E meu filho Rebeco. É grande elenco. Não deixe de perder. Por que será que é fora da lei? Ah, não foi fora. Por que é fora da lei? Porque eu era advogado. Aí eu queria fugir do direito, não aguentava mais. Aí a gente montou fora da lei. Piadas de advogado, tá ligado? O que é legal é que eles se interessam muito por métodos diferentes. Já se envolveram muito com competição. Então tem sempre uma coisa que eles estão pesquisando, explorando. Então é legal às vezes tentar um método diferente. O que a gente vai beber? Oi? O que a gente vai beber? O que vocês gostam de tomar? Mais espresso? Mais pincodinho? Tomar um método muito doido? É que ele tá acelerado que ele já tomou... Método no cu doido? Tomar um pincodinho, tomar um método muito doido. É que ele tá acelerado que ele já tomou seis, seis, não. Cinco cafés? Não, mais. No mesmo dia? É, não, não. Escolha um método diferente pra gente. Mentira. Vou fazer um aqui pra vocês. Não tem como ser no mesmo dia. Deixa eu chamar Snow Top. Snow Top. Como é que é? Deu até calor agora. Snow Top. O cara faz o café pelado. Ele é um método que vem lá do Japão. Ele é inspirado no Multifuge. Então ele... O que acontece? Essa madeira aqui é a madeira que eles reutilizam do Multifuge. Né? Eles fazem... É uma celebração que eles fizeram, é um método comemorativo. E ele mistura um pouquinho. Uma Chemex, pelo formato, pra gente manter um calor mais elevado no meio. E ao mesmo tempo o filtro dele, ele admite tanto um filtro Melita quanto um filtro V60. Que legal. E você consegue ter uma flexibilidade na sua extração. Então você escolhe... A Ferrari dos filtros. Nem sabia que tinha filtro que é melhor que outro. Qual café que tá usando? Eu vou fazer um pra vocês que eu chamo de piranga. Ele vem lá de São Gonçalo, do Sapucaí. Do Alessandro. É um produtor colega nosso, que a gente conhece há bastante tempo já. Ou seja, é um café normal. É uma variedade que chama arara. Ele é um café que ele passou por um leve processo de fermentação. Bem tranquilinho, assim, só pra dar uma... Um grau, né? Ele mesmo torre e fermenta? Eu que torre. É você que torre? Ele só produz, né? Ele produzir o que é mais difícil, né? Só. Só. Só produzir o café. A gente fala que é o maior produtor de café do Brasil. Ele é desse tamanho. Eu faço um negócio que eu brinco que é o pulmão. Oi? Eu brinco que é a técnica do pulmão. Ah, mano, deve ser caro isso aí pela trabalheira, tá ligado? Mas no final é um café. Tá ligado? É um café. Agora ele vai dar uma respiradinha. E aí, tá? Cadê o café? Cadê o café? Cadê o café? No meu último restaurante, eu ficava na buqueta que era do lado na máquina de expressa, né? Eu ficava regulando e provando durante o almoço inteiro, né? Daí, soltava mais de 100 cafés por almoço. Hã? Isso de segunda a sexta. Sábado e domingo, 200 e poucos cafés. Ah, tá ligado. Ah, então... Então, eu vou provar... E a física tá vindo a casa. E eu tô com 47, 38, eu tô com 38, eu não quero mais saber. O que que tá acontecendo, mano? O que que tá acontecendo? Tá alombrado. Tá alombrado. Tá alombrado. Será que é... Sim? Ah, esse aí é bonitinho, essa canequinha. Vai, René. Eu vou pegar o que tem mais. Vai, esses cafés parecem ser muito... Muito... Levinho, né, mano? Muito fraquinho. É um café. Bem bom. Tá bem equilibrado, né? O corfadão ainda... Apesar do bypass. Apesar do quê? Cuidado. Maluco streamer ali atrás, mano. Olha lá. O maluco no fonezinho gamer. Maluco. Pois é, né? Eu não entendo nada. Mas é esse? É o ponto. O cliente não tem que entender. O cliente tem que gostar. Toma. Não, muito obrigado. Muito bom. Delicado, né? Tá muito bom. Fora da areia. Fica na vila, Mariana. Oi, cachorrinho. Cadê o Júlio? Tô passando um fax. Sete cafés no suculho laranja. JB tá triste. O Júlio não pode entrar. A gente tá dizendo tomar café, hein? Niii. A gente vai tomar um café aquado na V60. Bichinho tá triste. Da Juliana Ganan. Que é a tocaia. Que é a torrefadora tocaia caçá. Que é a minha torrefadora preferida. E eu vou comer um queijo quente também. Bateu a bad, né? Ali na rua. Estamos a ponteia. Estava em abstinência. A bestinência. A camiseta do Franklin Paolo. A porra. Café coado na meia do Alec. E latidos. Quadro V60 direito. Tudo ótimo. Daí tem. Tá bem? Um queijo quente. Olha que lindo. Bem derretido, né? Ele tá comendo... Ele tem um almoçado. Ele tá comendo num... Num banco, mano. Tomate serenhos. Os pratinhos no banco. É queijo mesmo. Realmente tá quente. Olha que bom café. Foram sete cafés. É, o pãozinho dava pra comer bem, hein, mano? Com... Frávia De Niro. Rebeco. Massa. Petisco. Massa. É grande elenco. Valeu, galera. Saúde pra quem tem. Que a minha já era, etc. A botina, mano. Eu posso tomar café porque... Não faz muita diferença no comportamento. Não dá pra falar. Não fala mais rápido. Nada disso. Fica tranquilo, né? É, fica tranquilo. Café dá uma paz. Mano. Apenas o JB. Provando todos os... Todos os cafés que existem. Clima meio deprê, né, mano? O vídeo terminou meio... Meio triste, tá ligado? A cara do cachorro. Até o cachorro tá triste. Até o cachorrinho tá triste, mano. Na moral. E aí, bora de arrepender, então? E aí, bora de arrepender, né? Tchau. Obrigado.